Eu tô toda cagada, queridinhas, mas hoje vai ter vlog! Bom dia, queridinhas! Gente, hoje eu vou grana vlog porque Ita vai tomar banho de piscina pela primeira vez. Minha amiga Madia, pra quem não conhece, quem não me acompanha no internet, eu acho que... Não sei, mas ela é minha amiga de tempos, é como se fosse uma irmã pra mim. Ela tem uma sogra e a casa da sogra dela é enorme e tem piscina lá. E a piscina tá sem corante, sem aquelas coisas de piscina. E, gente, tá só a aguinha, vamos levar nossos beijos, porque pra quem não sabe, ela também tem um baby pequenininho, que Ita é mais velho que ele, só dois meses, então nós vamos levar eles pra tomar banho de piscina. E, gente, eu já comecei a organizar minha cama, tem umas baguncinhas ali, mas enfim, não importa. Agora eu vou terminar de ajeitar as coisas de Ita, as minhas coisas, e arrumar o almocinho dele, o lanche, pra levar, porque ele já tá comendo, então eu vou me organizar e eu vou levar vocês comigo. Então vamos lá. Mas enfim, eu já separei aqui a cuequinha dele de banho, uma roupinha frio, porque lá é bem perto da serra, e se fizer frio, eu visto uma roupinha de frio, e um barizinho. E eu tô levando isso aqui também pra ir usar na hora de comer, que é um babadorzinho pra ele não sujar. E tem tipo um plásticozinho por dentro, mas enfim. Então, esse aqui é o que eu vou levar, um bar e uma roupinha de frio, se precisar. E vou levar um sapatinho. Eu boto isso aqui, dois travesseiros, porque eu acho melhor. Mas enfim, aí eu vou levar uma meia. Um vasinho de meia, porque meia é sempre bom, né, pra beber. E também vou levar um sapatinho. Aí eu acho que o sapatinho que eu vou levar já tá na bolsa dele. Acho que tá na bolsa. Vou botar no carro, mas enfim. Aí pomada, né? Eita, toalha. Vai, vai, vai. Minha, pra tomar banho de piscina sem toalha, né, querida? Vou levar essa daqui, que ela é bem gostosinha. E também vou levar esse paninho aqui, pra... É tipo paninho de boca, aí eu molho pra limpar ele depois que ele come. Aqui eu comprei, vejo, três paninhos desse. Aí vou levar uma fralda. E também... Deixa eu ver se aqui tem mais pano. Eu queria levar um coer, mas... Ah, tem que... Um coerinho, pronta. Que é tipo um lançalzinho de bebê. E pronto. Ele já tá chorando ali, eu acho que ele tá com fome. Então... Pronto, já deu organizado aqui. Isso aqui tá uma bagunçinha. Eu gosto de cortar um sal, né, gente? Sou doida, assim. Às vezes fica, mas... Se eu dizer que eu gosto, não gosto, não. Aí eu vou levar na bolsinha dele mesmo. Porque ela é maiorzinha. E como a gente vai precisar de muita coisa... Aí eu vou levar, ó. Aí eu vou terminar de organizar daqui a pouco, mas eu vou dar comida pra ele, tá? Com fome. Ó, já esquentei a... Ai, meu Deus. Calda e carne dele que a gente fez. Na verdade, meu marido fez. E os legumesinhos. Aqui tem beterraba, batata doce e brócolis. Então eu vou colocar nesse potinho aqui pra levar. E eu vou lá, vou dar no potinho mesmo, sabe? Então eu boto as verduras aqui. Boto o caldinho e boto uma colherzinha dessa daqui de azeite. Aí eu vou botar aqui, depois eu mostro. Ó, coloquei no potinho. Agora eu vou botar a caldinha de carro e a gente esquenta em banho-maria. Pra evitar usar micro-ondas pra aí, então, sabe? Então, despejar. Aí esse aqui eu tento misturar pra ficar mais molinho. Aí daqui a pouco eu boto lá, gente. Aí eu organizei. Aí ele vai comer e dá de tarde uma frutinha. Não sei se eu vou botar lá, mas eu vou levar. Vai ter a comidinha aqui, a colherzinha e os talheres. E a fruta eu não vou botar dentro, porque talvez fique ruim. Não sei, né? Que a comida tá quentinha. Aí eu vou fechar aqui. Isso aqui é de um press kit que eu ganhei. E é bem boazinha essa bolsinha. Eu vou levar. Então, amores, eu já me vesti. Eu tô com um vestidinho normal e uma melicinha nos pés. E eu tomei café bem rápido. Comi uma frutinha, melão, com pão e ovo. E agora eu tô indo. Eu já terminei de arrumar as coisas dele. Botei as coisinhas aqui na bolsa dele. E a comidinha tá aqui. E nós já vamos. Quando chegar lá eu mostro pra vocês. Tá muito lindo. Eu ainda vou dar uma arrumadinha no meu cabelo quando chegar lá. Fazer o trânsito novamente, que eu tô toda arrupeada. Vou cantando galinha pintadinha, viu? Gente, estamos indo. O baby já tá aqui no conforto dele. Do baby conforto. Ele partiu. Piscina. Olha, Melissa, que eu tô indo, é essa? E é no caldo, né? Não, amor, não é no Caldas, não. É na casa do Leny. Mas tá sério. Que foi que você tá sério? Quer conversa não, mamãe? Chegamos e já trocamos dele. Eu não sabia que tinha fralda específica pra tomar banho de piscina, mas tem. Agora eu vou comprar pra Ethan, eu não sabia. Mas minha amiga comprou na PagMenos. E mostra a piscina. Só que ele vai ficar pouquinho. Eu não sei se ele gosta e eu ainda não comprei a roupinha dele, que é proteção. Vou ver. Então vamos lá. Bota ele sentadinho assim, ó. Aqui, aqui, papai. Minha gente, eu vim sem biquíni, hein? Você vem pra casinha? Tô arrasada. Hã? Quer a casinha? Quer? Ih, eu nem perguntei. Pode filmar, Davi? Pode. Ele tá enjoado, amor. Olha, é Davizinha. Essa aqui é a Madia, minha amiga. Ele me chamou dizendo que era só nova, hein? É pra eu. Eu falava nova. Tenta botar ele na banha, amor. Olha, esse meu dono não é nem pra ver a cabeça. Olha, gente, como é lindo. Pronto, pronto. Olha, esse lindo. Gente, não. A primeira vez que ele tentou é uma banha de piscina. Olha isso. Tá bom, né, gente? Que gostoso. É porque ele tá com sono. Eu tô achando isso muito estranho, meu amigo. É porque eu cremo. Eu tô achando muito estranho. Olha, Davi. Davi, tu quer subir na mão? Davi tá pegando bigu. Agora a criança foi se divertir, né? Amor, só quer uma piscina dessa se for... Uma piscina em casa se fosse testão, mãe. Ah, como não dá. Quase não chega no fim, né, não? Hora do almoço. Do princípio. Agora chega a hora do almoço. Hora do almoço. Eita. Eu fui invento aqui em jazer. Pode ficar impresso na jazer, não tem segundo turno, né? Não, porque não tem 200 mil eleitores. Eleitores. Olha os dois, primo. É bem, mais quase o tamanho. Olha, Lenin. Quarto mesmo tamanho. Essa é bem pequenininha, né? É porque ela é mais barata. É porque ela é mais grande. Lenin ensinava as meninas dança, ensinava... Ensinava muita coisa para as meninas. É assim, né? Corografia de muita coisa, de bolo, de fazer... Já chegamos do passeio de hoje, titias. Foi muito divertido. E nós já chegamos em casa. Vamos brincar um pouquinho. Depois mamãe vai me dar banho. E depois eu vou para a igreja. Né, filho? E mamãe tem que limpar esse espelho que está manchado. É isso, gente. Depois eu mostro mais um pouquinho para vocês. Mas já estou em casa, ó. No cantinho, no meu espelho maravilhoso. E em breve teremos tour. Gente, eu não fiz o tour do meu quarto, porque ainda falta a cortina aqui atrás, ó. E antes eu ia colocar uma TV, que ela está até ali. Mas ela vai para a sala de TV. E a sala de TV vai lá para baixo. Porque eu não tinha planos de colocar TV embaixo. No primeiro andar, mas eu vou colocar. Então, é isso. Mas eu vou fazer. Essa semana eu vou colocar a cortina e já gravo o tour. Porque ele vai ficar meio que finalizado. Aí depois eu vou procurar um tapete para colocar nesse espaço aqui, que ele é bem grande, ó. Aí pronto. Mas o tapete é mais fácil. Isso é muito caro, né? Mas enfim. Né? Gatoujo, 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 gatoujo. Gatoujo, gatoujo, gatoujo. Gatoujo lindão. Que vale muitos likes. Você é um menino muito precioso. E as titias vão dar muitos likes aqui. Porque você é muito fofo. Sabia? É. Você é um gostoso. É sim. É sim. Você é uma delícia. Que mamãe. Mamãe ama. Coisa linda, né? Então, gente. Eu dei fruta aí, tá? Dei banho. Aí ele capotou. E eu não mostrei para vocês porque, tipo assim. A logística não dava, querida. E eu tava meio assim apressada. Porque a tarde já tava terminando. E eu esturei a espinha e tá sangrando. É, né? A pessoa estoura as coisas. Mas enfim, né, gente. Agora eu vou tomar banho. Aproveitando é que ele dormiu. Tomar banho e depois vou tentar fazer um bolo. Só que eu tô sem batedeira. Meio quebrou. Eu tenho que comprar batedeira nova. Mas enfim. Eu ainda quero dar uma limpadinha nesse espelho antes. Então eu vou cuidar, senão não dá tempo. E eu tô doura pra botar a cortina ali, gente. Pra ficar bem bonito o fundo pras minhas selfies no espelho. Então vamos começar, né? Não liguem pra pessoa maluca. Porque eu tô feliz. Gente, agora eu vou fazer um bolo. Eu tomei banho. E vou ver se eu faço um bolo. Eu comprei esse daqui, ó. Eu vou fazer ele mesmo de pacote. Porque eu tô é compreensa de fazer outro. Olha aí que estão minhas formas. Esse fogão tem que sair daqui, minha gente. Eu tô negociando com o meu marido. Pra ver se ele libera pra eu dar. Porque ele tem outros planos pra ele. Então daqui que eu quero que ele aconteça, aí esse bicho vai ficar atrapalhando a minha decoração. Oxe, né? Adeus, fogão. Foi bom enquanto durou. Mas agora ele tem que partir. Eu vou separar as coisas pra fazer o bolo e depois eu volto, tá? Gente, eu ganhei essa massa aqui. Eu vou usar ela pra untar. Mas depois eu vou usar pra fazer brownie. Brownie não. Brownie até também pode ser. Mas eu vou usar pra fazer waffle com ela. Aí veio no press kit essas receitas. Achei legal. Olha essa. Meu marido, não é uma coisa diferente. Não que a gente goste de bebida, gente. Não bebe. Mas fica tão legal com comida assim. Porque realça o sabor. Não sei explicar, mas não é alcoólico, sabe? Fica muito bom. Vou guardar isso aqui pra eu me fazer depois. Adorei. E fina. Pra quem quiser seguir, cozinha fina. Tem muitas receitas boas. E eu já conheço a farinha de trigo deles. É muito legal. E aqui é o lugar que eu deixo as receitinhas. Mas aqui tá faltando meus livrinhos. Eu tenho mais. Mas enfim, eu vou usar a massa aqui. E eu vou finalizar. Eu separei. Só precisa disso. Ovo e leite gelado. E eu vou ter que medir 120 mil. Aqui. Vou procurar meu medidor falando nisso. Onde tu estás, medidores lindos? Ai, meu Deus. Soltei minha porta sem querer. Vocês deveriam ver minha cara falando, né? Mas eu queria que vocês participassem do processo. Gente, parece que o negócio vai demorar quando tô vendo aqui, não. Depois eu volto, tá bom? Tá bom? Olha como fica bonito, né? Hum, agora eu vou botar leite. E gente, eu tô aprendendo a mexer no meu forno agora, viu? Eu fico toda matuta com medo de não saber ligar direito. Já foi a primeira vez hoje que eu liguei só. Pelo que eu vi meu marido fazendo, que meu marido aqui é o higiene dessas coisas. Ele bota aqui o tipo que ele quer convencional, gril, delicado, luz. Aí eu botei convencional. Aí coloquei aqui mais ou menos 180 graus, né? E depois eu vou colocar 20 minutos. É o primeiro tempo. Mas por acaso em 20 minutos o bolo não ficar pronto. Aí eu espero os 30, como diz a embalagem. Olha como ficou, agora eu vou botar no forno, né? Vou lá botar. Tá bom? Tá bom? Gente, aproveitando que eu tô aqui na cozinha, né? Da mão de dona de casa hoje. Eu já tô botando os legumes de Itam pra fazer o almoço dele e a janta da semana. Porque agora tem que ser mais quantidade. Eu vou cozinhar um, se eu sair, quando eu volto a cozinhar, vou cozinhar outros. Depois eu vou cozinhar no vapor. Aí hoje eu vou fazer couve, flor. Ele nunca comeu couve, que é no lugar do brócolis. Ele vai começar a provar nova. Aí batatinha doce. Já tem umas ali na cuscuzeira, que eu faço na cuscuzeira, no vapor. Aí aqui é abóbora e batata doce também. Aí eu vou cortar essas aqui e lavar aquela pra botar, pra cozinhar. E pronto. Depois eu lavo. Só vou mostrar pra vocês. Prontinho. Bolo pronto. Legumes quase pronto. Pia quase limpa. Essa bicha ali não quis limpar. Lixo no canto. Vou jogar fora. E tudo. Gente, eu odeio cozinhar com pia cheia de coisa. Então é cozinhando e lavando. Porque eu acho muito melhor. Eu acho mais higiênico. Eu não sei explicar. Mas enfim. Tá pronto aqui. Eu vou tirar um pedacinho pra comer. E esperar os legumes terminar de cozinhar. Pra botar no depósito. Estrear. Pra depois amassar. E é isso. Agora eu tô cansada. Minha gente, eu tenho que ir no ortopédico. Porque eu tô sentindo muita dor no meu joelho direito e na coluna. Se eu ficar em pé muito tempo. Fazendo alguma coisa. Não sei explicar não. Aí fica... Dói, sabe? Como se estivesse cansada. Sei lá. As costas doem. Não é ruim demais. Mas enfim. Depois eu volto. O dia todo mundo dormindo. E eu vou aproveitar pra dormir também. Então eu espero que vocês tenham gostado. De ficar um pouquinho com a gente mais nesse dia. Não esquece de clicar em gostei. De se inscrever no canal se você for nova, gente. E queridinhas. Comenta aqui. E não esquece de ver os outros vídeos. Se você não recebe as atualizações assim que eu posto o vídeo. Vá aqui embaixo. Que tem um sininho. Aí você clica nele e coloca ativar notificações. Tá bom? Que aí você recebe assim. Que eu postar você já recebe. Eu vi que as visualizações diminuíram um pouco. Eu acredito que seja por isso. Então se você gosta muito de mim. E da minha família. Faz isso que eu vou agradecer demais. Então é isso meus amores. Super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye!